Excelente pergunta e eu vou responder de maneira bem objetiva para que você possa entender a verdadeira economia de uma holding. O imposto que se paga na holding é exatamente o mesmo do inventário, o ITCMD. Acontece que no inventário ele incide sobre o valor de mercado de todos os bens, ou seja, o valor atual dos imóveis, e por isso ele é tão caro. Já na holding, o imposto não incide sobre o valor de mercado dos bens, e sim sobre o valor histórico, ou seja, aquele declarado no seu imposto de renda quando você adquiriu o imóvel, que é muito menor do que o valor atual dos bens, ou até mesmo ele incide sobre o valor das cotas sociais da empresa, que também é muito menor. Por isso que na holding, mesmo pagando o mesmo imposto do inventário, ele é muito mais barato e vai te entregar uma economia muito maior.